OMA BARATA De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 7 Drona Parva 13º DIA DE BATALHA Gatotka Shabada Parva CAPÍTULO 176 Raksha Zalayuda, amigo de Vaca, chega para matar Bhima. Sanjaya disse Durante a continuação daquele combate entre Karna e o Rakshaza, o valente Alayuda, aquele príncipe Rakshaza, apareceu no campo. Acompanhado por um grande exército, ele se aproximou de Dureudana. De fato, cercado por muitos milhares de Rakshazas pavorosos de diversas formas e dotados de grande heroísmo, ele apareceu no campo lembrando-se de sua velha rixa com os Pandavas. Seus parentes, aquele bravo Vaca, que comia Brahmanas, como também Kirmira de grande energia, e seu amigo Idinva, tinham sido mortos por Bhima. Ele tinha esperado por um longo tempo, meditando sobre sua velha rixa. Sabendo agora que uma batalha noturna estava sendo travada, ele surgiu, impelido pelo desejo de matar Bhima em combate, como um elefante enfurecido ou uma cobra zangada. Desejoso de lutar, ele se dirigiu a Dureudana e disse, é sabido por ti como meus parentes, os Rakshazas Vaca e Kirmira e Idinva foram mortos por Bhima. O que eu direi mais? A virgem Idinva foi antigamente deflorada por ele, desrespeitando a nós e aos outros Rakshazas. Eu estou aqui, ó o rei, para matar aquele Bhima com todos os seguidores, corcéis, carros, e elefantes, como também aquele filho de Idinva com amigos. Matando hoje todos os filhos de Kunt, Vasudeva e outros que andam à frente deles, eu os devorarei com todos os seus seguidores. Mande todas as tuas tropas desistirem da batalha. Nós lutaremos com os Pandavas. Ouvindo essas palavras dele, Dureudana ficou muito contente. Cercado por seus irmãos, o rei, aceitando as palavras do Rakshaza, disse, Colocando-te com os teus na vanguarda, nós lutaremos com o inimigo. Minhas tropas não permanecerão como espectadores indiferentes uma vez que sua inimizade não esfriou. Aquele touro entre os Rakshazas, dizendo, que assim seja para o rei, procedeu rapidamente contra Bhima. Acompanhado por seu exército canibal. Dotado de uma forma resplandecente, Alayuda estava sobre um carro brilhante como o Sol. De fato, ao monarca, aquele carro dele era similar ao carro de Gatotkasha. O estrépito também do carro de Alayuda era tão profundo quanto aquele de Gatotkasha, e ele estava enfeitado com muitos arcos. Aquele carro grande estava coberto com peles de urso, e sua medida era um alva. Seus corcéis, como aqueles de Gatotkasha, eram dotados de grande velocidade, pareciam elefantes em forma, e tinham a voz de jumentos. Subsistindo de carne e sangue gigantescos em tamanho, cem deles estavam unidos ao seu veículo. De fato, o estrépito de seu carro, como aquele de seu rival, era alto e forte, e sua corda de arco era igualmente resistente. Suas flechas também, aladas com ouro e afiadas, em pedra, eram tão grandes quanto as de Gatotkasha, sendo na medida de axas. O herói Alayuda estava tão poderosamente armado como Gatotkasha, e sobre o estandarte de seu carro, dotado do esplendor do sol ou do fogo, como nos de Gatotkasha, pousavam urbos e corvos. Em forma, ele era mais bonito do que Gatotkasha, e sua face, agitada com fúria parecia fulgurante. Com angadas brilhantes e diadema brilhante e guirlandas, enfeitado com coroas florais e proteção para cabeça e espada, armado com massa e buchundis e clavas curtas e arados e arcos e flechas, e com pele negra e firme como aquela do elefante, sobre aquele carro possuidor do esplendor do fogo, ele parecia, enquanto empenhado em afligir e derrotar a hoste Pandava, como uma nuvem errante no céu, decorada com lampejos de relâmpago. Quando Alayuda chegou para a batalha, os principais reis do exército Pandava, dotados de grande poder, e armados com espada e escudo, e vestidos em armadura, se engajaram na luta, ao rei, com corações alegres. CAPÍTULO 177 BIMA LUTTA CONTRA ALAYUDA CRISNA ORGANIZA TROPAS Sanjaya disse, Vendo Alayuda de feitos terríveis vir para a batalha, todos os cauravas ficaram cheios de alegria. Similarmente, teus filhos tendo Dureudana como seu chefe, estavam cheios de alegria, como homens sem balsa desejosos de cruzar o oceano, quando eles encontram uma balsa. De fato, os reis no exército Kuro, então se consideraram como pessoas renascidas depois da morte. Isto é, eles pensaram que eles tinham obtido uma vida nova, eles todos ofereceram uma recepção respeitosa para Alayuda. Durante o progresso daquela batalha terrível e sobre-humana entre Karna e o Rachasa à noite, uma batalha a qual, embora violenta ainda era encantadora de se ver, os Panchalas, com todos os outros Kshatriyas, assistiram sorridentes como espectadores. Enquanto isso, teus soldados, o rei, embora protegidos por seus líderes por todo o campo e Drona e o filho de Drona e Kripa e outros, proferiram lamentos altos, dizendo, tudo está perdido. De fato, vendo aquelas façanhas do filho de Idinva no campo de batalha, todos os teus guerreiros estavam agitados com medo, e proferido gritos de angústia, ficaram quase privados de seus sentidos. Tuas tropas, ó o rei, ficaram sem esperança da vida de Karna. Então Durandana, vendo Karna caído em grande angústia, convocou Alayuda e disse para ele, lá o filho de Vikartana, Karna, está envolvido em combate com o filho de Idinva, e está realizando tais façanhas em batalha, como são dignas de seu poder e destreza. Veja aqueles bravos reis mortos pelo filho de Wimazena, atingidos por diversos tipos de armas, e jazendo sobre o campo como árvores quebradas por um elefante. Entre todos os meus guerreiros reais, que essa seja tua parte em batalha, atribuída por mim, com tua permissão, ó o herói, mostrando tua destreza, mate este rachaza. Ó o subjugador de inimigos, cuide para que este canalha, Gatotkasha, não possa, confiando em seus poderes de ilusão, matar Karna, o filho de Vikaraná, antes de tu acabares com ele. Assim endereçado pelo rei, aquele rachaza de bravura feroz e armas poderosas, dizendo, assim seja, avançou contra Gatotkasha. Então o filho de Wimazena, ó o senhor, abandonando Karna, começou a oprimir com flechas, seu inimigo que avançava. A batalha que ocorreu então, entre aqueles príncipes rachaza furiosos, parecia aquela entre dois elefantes, enfurecidos na floresta, lutando por causa da mesma elefanta no cio. Livre então do rachaza, Karna, aquele principal dos guerreiros em carros, avançou contra Bimazena, em seu carro de refugência solar. Vendo Gatotkasha envolvido em combate com Alayuda em batalha, e afligido como líder de um rebanho bovino, quando envolvido em combate com um leão, Bima, aquele principal dos batedores, desconsiderando Karna que avançava, avançou em direção a Alayuda, em seu carro de refugência solar, e espalhando nuvens de flechas. Vendo Bima avançar, Alayuda, ó o senhor, abandonando Gatotkasha, procedeu contra o próprio Bima. Então Bima, aquele exterminador de rachazas, impetuosamente se precipitou em direção a ele, ó o senhor, e cobriu aquele príncipe dos rachazas com flechas. Similarmente, Alayuda, aquele castigador de inimigos, repetidamente cobriu o filho de Kunde com flechas retas afiadas, em pedra. Todos os outros rachazas também, de formas terríveis e armados com diversas armas, desejando a vitória dos teus filhos, avançaram contra Bima Zena. O poderoso Bima Zena, assim atacado por eles, perfurou cada um deles com cinco flechas afiadas. Então aqueles rachazas de mente perversa, assim recebidos por Bima Zena, proferiram lamentos altos, e fugiram para todos os lados. O rachaza poderoso, vendo seus seguidores assustados por Bima, avançou impetuosamente contra Bima e cobriu com flechas. Então Bima Zena, naquela batalha, enfraqueceu seu inimigo por meio de muitas flechas de pontas afiadas. Entre aquelas flechas disparadas nele por Bima, a Iuda rapidamente cortou algumas e agarrou outras naquela batalha. Então Bima de destreza terrível, olhando firmemente para aquele príncipe dos rachazas, arremessou nele com grande força uma massa dotada da impetuosidade do trovão. Aquela massa correu em direção a ele como uma chama de fogo, e o canibal a atingiu como uma massa própria, ao que a última frustrando a primeira procedeu em direção a Bima. Então, o filho de Kunt cobriu aquele príncipe dos rachazas com chuvas de flechas. O rachaza, com suas próprias flechas afiadas, desviou todas aquelas flechas de Bima. Então todos aqueles guerreiros rachaza, de formas terríveis, se reagrupando e voltando para a batalha, por ordem de seu líder, começaram a matar os elefantes da tropa de Bima. Os Panchalas e os Rinjaias, os corcéis e elefantes enormes do exército de Bima, muito afligidos pelos rachazas, ficaram muito agitados. Observando aquela batalha terrível, lutada entre Bima e o rachaza, Vasudeva, aquele principal dos homens, se dirigindo a Dananjaya, disse essas palavras, veja, Bima de braços fortes está sucumbindo a aquele príncipe dos rachazas. Vá rapidamente ao encalço de Bima, sem pensar em qualquer coisa a mais, ó o filho de Pandu. Enquanto isso, Kidrish Tadyuna e Sikandim, Eidamanyu e Utamaujas, esses poderosos guerreiros em carros, se unindo com o filho de Draupadi, procedam contra Karna. Kinnakula e Saadeva e o valente Yudana, ó o filho de Pandu, por tua ordem, matem os outros rachazas. Com relação a ti mesmo, ó o poderosamente armado, resista a essa divisão, tendo drona em sua dianteira. Ó o outro de armas poderosas, grande é o perigo que nos ameaça agora. Depois que Krishna tinha falado assim, aquele principal dos guerreiros em carros, como ordenado, procedeu contra Karna, o filho de Vikartana, e contra os outros rachazas, que lutavam pelos curros. Então com algumas flechas parecendo cobras de veneno virulento, e disparadas de seu arco esticado a sua mais completa extensão, o valente príncipe dos rachazas cortou o arco de Bima. O caníbal poderoso em seguida, na própria vista de Bima, ó o barata, matou os corséis e o motorista do último com algumas flechas afiadas. Sem cavalos e sem motorista, Bima, descendo do terraço de seu carro, proferiu um rugido alto e arremessou uma massa pesada em seu inimigo. Aquela massa pesada, enquanto ela corria impetuosamente em direção a ele com um som terrível, o caníbal poderoso desviou como uma massa dele. O último então proferiu um rugido alto. Vendo aquele feito poderoso e terrível daquele príncipe dos rachazas, Bimazenas cheio de alegria agarrou outra massa ameaçadora. A batalha então que ocorreu entre aquele guerreiro humano e aquele rachaza tornou-se formidável. Com o estrépito de suas massas descendo, a terra tremia violentamente. Lançando de lado suas massas, eles mais uma vez enfrentaram um ao outro. Eles bateram um no outro com seus punhos cerrados, caindo com o som de trovão. Excitados com raiva, eles combateram um ao outro com rodas de carro, e cangas, e axas yadishitanas, e upas caras, realmente, com qualquer coisa que entrava em seu caminho. Enfrentando um ao outro dessa maneira, e angos cobertos com sangue, eles pareciam com um par de elefantes enfurecidos de tamanho gigantesco. Então, Gris Chiquesa, sempre dedicado ao bem dos Pandavas, vendo aquele combate, despachou o filho de Idinva para proteger Bimazena. Capítulo 178 Gatotkasha mata a Layuda. Dureudana ansioso. Sanjaya disse, vendo Bima naquela batalha atacado pelo canibal, Vasudeva, se aproximando de Gatotkasha, disse para ele essas palavras, veja, ó o poderosamente armado, Bima está sendo violentamente atacado pelo Hachasa em batalha, na própria vista de todas as tropas e de ti mesmo, ó o outro de grande esplendor. Abandonando Karna por enquanto, mate a Layuda rapidamente, ó o de braços fortes. Tu podes matar Karna depois. Ouvindo essas palavras dele da linhagem de Vrishni, o valente Gatotkasha, abandonando Karna, enfrentou a Layuda, aquele príncipe dos canibais e irmão de vaca. A batalha então que ocorreu à noite entre aqueles dois canibais, isto é, a Layuda e o filho de Idinva tornou-se violento e terrível, ó o Barata. Enquanto isso, os poderosos guerreiros em carros Yudana, Inácula, e Saadeva, perfuraram com flechas afiadas, os guerreiros de Layuda, aqueles Hachasas heróicos e de aparência terrível, armados com arcos. Vibatsu enfeitado com Diadema, ó o rei, naquela batalha, disparando suas flechas para todos os lados, começou a derrubar muitos principais dos Kshatriyas. Enquanto isso, Karna, ó o rei, naquela batalha agitou muitos reis e muitos poderosos guerreiros em carros entre os Panchalas encabeçados por Drishtadyuna e Sikandim e outros. Vendo eles massacrados por Karna, Bhima, de bravura terrível, avançou depressa em direção a Karna, disparando suas flechas naquela batalha. Então aqueles guerreiros também, isto é, Nakula e Saadeva e o poderoso guerreiro Enkau o Satyaki, tendo matado os Hachasas, procederam para aquele lugar onde o filho de Suta estava. Todos eles, então, começaram a lutar com Karna, enquanto os Panchalas enfrentaram Drona. Então o Layuda, excitado com raiva, atingiu Gatotkasha, aquele castigador de inimigos, na cabeça, com um pariga gigantesco. Com o golpe daquele pariga, o filho poderoso de Bimazena, dotado de grande destreza, pareceu estar em um estado de desmaio parcial e sentou-se imóvel. Recuperando a consciência, o último, então, naquele combate, arremessou em seu inimigo uma massa ornada com ouro adornada com cem sinos e parecendo um fogo ardente. Arremessada violentamente por aquele realizador de façanhas violentas, aquela massa esmagou em pedaços os corcéis, o motorista, e o carro de alto estrépito de Layuda. Tendo recorrido à ilusão, o último, então, saltou daquele carro dele, cujos corcéis e rodas e axas estandartes e cuvara tinham sido todos despedaçados. Confiando em sua ilusão, ele despejou uma chuva copiosa de sangue. O céu então pareceu estar coberto com uma massa de nuvens pretas adornadas com lampejos de relâmpago. Um temporal com relâmpagos e trovões foi então ouvido, acompanhado por estampidos altos e altos rebombos de nuvens. Sons altos também de conversas foram ouvidos naquela batalha terrível. Observando aquela ilusão criada pelo Rashaz Alayuda, o Rashaz Agatotkasha, subindo às alturas, a destruiu por meio de sua própria ilusão. Alayuda, vendo sua própria ilusão destruída por aquela de seu inimigo, começou a despejar uma chuva pesada de pedras em Agatotkasha. Aquela terrível chuva de pedras, o bravo Agatotkasha dissipou por meio de uma chuva de flechas. Eles então despejaram diversas armas um sobre o outro, tais como parigas de ferro e lanças e massas e clavas curtas e malhos, e pinacas e espadas e arpões e lanças compridas e campanas, e flechas afiadas, longas e de cabeça larga, e setas e discos e machados de batalha, e aí ogudas e setas curtas, e armas com cabeças como aquelas da vaca, e o localas. E eles atacaram um ao outro, arrancando muitas espécies de árvores de ramos grandes tais como Samipilo e Karira e Champaka, Oobarata, Enguidi e Vadari e Covidar Aflorescentes e Arimeda e Pláxia e Bamiã e Peipo, e também com diversos topos de montanhas e diversos tipos de metais. O estrépito daquelas árvores e topos de montanhas se tornou muito alto como o ribombo potente do trovão. De fato, a batalha que teve lugar entre o filho de Bima e Alayuda, foi, ó o rei, terrível ao extremo, como aquela nos tempos antigos, ó o monarca, entre Vale e Sugriva, aqueles dois príncipes entre os macacos. Eles atingiram um ao outro com flechas e diversos outros tipos de armas ardentes, como também com cimitarras afiadas. Então os rachas as poderosos, avançando um contra o outro, agarraram um ao outro pelo cabelo. E, ó o rei, aqueles dois guerreiros gigantescos, com muitos ferimentos em seus corpos e sangue e soor pingando, pareciam com duas massas imensas de nuvens derramando chuva. Então avançando com velocidade e girando o rachasa no alto e lançando com força no chão, o filho de Edinva cortou sua cabeça grande. Então pegando aquela cabeça enfeitada com um par de brincos, o poderoso Gatotkasha proferiu um rugido alto. Vendo o irmão gigantesco de Vaca, aquele castigador de inimigos, orto dessa maneira, os Panchalas e os Pandavas começaram a proferir gritos leoninos. Então, após a queda do rachasa, os Pandavas bateram e sopraram milhares de baterias e dezenas de milhares de conchas. Aquela noite então indicava claramente a vitória dos Pandavas. Iluminada com tochas por toda parte e ressoando com o barulho de instrumentos musicais, a noite parecia muito resplandecente. Então o filho poderoso de Bimazena jogou no chão com a cabeça de Alayuda morto na frente de Dureudana. Dureudana, vendo o heróico Alayuda morto, ficou, ó o barata, cheio de ansiedade, por todas as suas tropas. Alayuda, tendo ido até Dureudana por iniciativa própria, lembrando-se de sua antiga desavença, tinha dito para ele que mataria Bima em batalha. O rei Kuru tinha considerado a morte de Bima como certa, e tinha acreditado que seus irmãos todos teriam vida longa. Vendo aquele Alayuda morto pelo filho de Bima Zena, o rei considerou o voto de Bima acerca da morte dele mesmo e seus irmãos como já cumprido. Capítulo 179 Gatotkasha morto por dardo de único alvo de carna, enquanto o exército Kuru é completamente desbaratado. Sanjaya disse, tendo matado Alayuda, o Rachasa Gatotkasha ficou cheio de alegria. Permanecendo na dianteira do exército ele começou a proferir diversos tipos de gritos. Ouvindo aqueles rugidos altos dele que faziam elefantes tremerem, um grande medo, ó monarca, entrou nos corações dos teus guerreiros. Contemplando o filho poderoso de Bima Zena envolvido em combate com Alayuda, o poderoso guerreiro em carro carna avançou contra os panchalas. Ele perfurou Drishtadyumna Isikandim, cada um com dez flechas fortes e retas disparadas de seu arco esticado até sua mais completa extensão. Com várias outras flechas poderosas, o filho de Suta então fez o Damani e o Tamaushas, e o grande guerreiro em carro o Satyaki trimerem. O arcos daqueles guerreiros também, ó o rei, enquanto eles estavam empenhados em atacar carna de todos os lados, eram vistos estarem esticados a círculos. Naquela noite, o som das cordas de seus arcos e o estrépito das rodas de seus carros se misturando, tornou-se alto e profundo como o rugido das nuvens no fim do verão. A batalha noturna, ó o monarca, parecia uma massa de nuvens reunidas. A vibração das cordas de arco e o estrépito de rodas de carro constituíam seu rebombo. Os arcos dos guerreiros constituíam seus lampejos de relâmpago, e chuvas de flechas formavam sua torrente de chuva. Permanecendo imóvel como uma colina e possuidor da força de um príncipe das montanhas, aquele subjugador de inimigos, isto é, o filho de Vikartana, carna, ó o rei, destruiu aquela chuva extraordinária de flechas disparada nele. Dedicado ao bem dos teus filhos, Vikartana de grande alma, na batalha, começou a derrubar seus inimigos com lanças dotadas da força do trovão, e com flechas afiadas, providas de belas asas de ouro. Logo os estandartes de alguns foram quebrados e derrubados por carna, e os corpos de outros perfurados e mutilados por ele com flechas afiadas, e logo alguns foram privados de motoristas, e alguns de seus cavalos. Extremamente atormentados pelo filho de Suta naquela batalha, muitos deles entraram no exército de Udistira. Vendo eles divididos e obrigados a recuar, Gatotkasha ficou louco de raiva. Sobre aquele carro excelente dele que era enfeitado com ouro e joias, ele proferiu um rugido leonino e se aproximando do filho de Vikartana, carna, perfurou com flechas dotadas da força do trovão. Ambos eles começaram a cobrir o céu com flechas farpadas, e flechas da medida de uma jarda, 91,4 centímetros, e flechas de face de rã, e nalicas e dandas e as anis e flechas tendo cabeças como o dente do bezerro ou a orelha do javali, e flechas de cabeça larga, e flechas de pontas como chifres, e outras tendo cabeças como navalhas. O céu, coberto com aquela chuva de flechas, parecia, por causa daquelas flechas aladas com ouro de esplendor ardente, correndo horizontalmente através dele, como se enfeitado com guirlandas de flores belas penduradas. Cada um dotado de destreza igual àquela do outro, eles atacaram um ao outro igualmente com armas poderosas. Ninguém podia, naquela batalha, encontrar qualquer sinal de superioridade em um ou outro daqueles heróis excelentes. De fato, aquela luta entre o filho de Súria e o filho de Bima, caracterizada por uma chuva densa e pesada de armas, parecia muito bela e apresentava quase uma vista incomparável como o combate feroz entre Raul e Súria no firmamento. Sanjaya continuou, quando Gatotkasha, ou o rei, aquele principal de todos os conhecedores de armas, descobriu que ele não podia prevalecer sobre Karna, ele chamou a existência a uma arma violenta e poderosa. Com aquela arma, o Rachasa primeiro matou os corseis de Karna e então o motorista do último. Tendo realizado aquela façanha, o filho de Idinva rapidamente se fez invisível. Dhritarashtra disse, quando o Rachasa lutando por meios enganadores desapareceu dessa maneira, diga-me, oh Sanjaya, o que os guerreiros do meu exército pensaram. Sanjaya disse, vendo o Rachasa desaparecer, todos os Kauravas disseram ruidosamente, aparecendo em seguida, o Rachasa, lutando enganadoramente, certamente matará Karna. Então Karna, dotado de agilidade extraordinária no uso de armas, cobriu todos os lados com chuvas de flechas. O céu estando coberto com a escuridão causada por aquela chuva grossa de flechas, todas as criaturas ficaram invisíveis. Tão grande era a agilidade de mão mostrada pelo filho de Suta, que ninguém podia notar quando ele tocava suas aljavas com seus dedos, quando ele fixava suas flechas na corda do arco, e quando ele as mirava e disparava. O céu inteiro parecia estar coberto com suas flechas. Então uma ilusão ameaçadora e terrível foi invocada à existência pelo Rachasa no céu. Nós contemplamos no céu o que parecia para nós ser uma massa de nuvens vermelhas parecendo a chama resplandecente de um fogo ardente. Daquela nuvem saiam lampejos de relâmpago e muitos tições ardentes, ó o rei curo. E tremendos rugidos também saíam dela, como o barulho de milhares de baterias batidas ao mesmo tempo. E dela caíam muitas flechas aladas com ouro e dardos, lanças e clavas pesadas, e outras armas similares, e machados de batalha, e cimitarras lavadas com óleo, e machados de fios brilhantes, e arpões, e massas com ferrões emitindo raios brilhantes, e massas belas de ferro, e dardos compridos de pontas afiadas, e massas pesadas ornadas com ouro e enroladas com cordas, e satagnes, por toda parte. E rochas grandes caíam dela, e milhares de raios com ribombo alto, e muitas centenas de rodas e navalhas do esplendor do fogo. Carna disparando chuvas de flechas, fracassou em destruir aquela torrente densa e ardente de dardos e lanças e clavas. Alto tornou-se o ruído então de corcéis caindo mortos por aquelas flechas, imensos elefantes atingidos pelo trovão, e grandes guerreiros em carros privados de vida por outras armas. Afligida por Gatotkastia com aquela chuva terrível de flechas por toda parte, aquela hoste de Duryodhana era vista vagar em grande aflição sobre o campo. Com gritos de oi ai, e muito desanimada, aquela hoste errante parecia prestes a ser aniquilada. Os líderes, no entanto, por causa da nobreza de seus corações, não fugiram com rostos virados do campo. Vendo aquela chuva extremamente assustadora e terrível de armas poderosas, causada pela ilusão do Hachaza, caindo sobre o campo, e vendo seu exército vasto incessantemente massacrado, teus filhos ficaram inspirados com grande temor. Centenas de chacais com línguas ardentes como fogo e gritos terríveis começaram a gritar. E, ó o rei, os guerreiros caurava vendo os rachazas gritando, ficaram muito atormentados. Aqueles terríveis rachazas com línguas ardentes e bocas ardentes e dentes afiados, e com formas enormes como colinas, posicionados no céu, com dardos em punho, pareciam com nuvens despejando torrentes de chuva. Atingidas e oprimidas por aquelas flechas ardentes e dardos e lanças e massas e clavas com pontas de esplendor ardente, e raios e pinacas e as anis e discus e satagnes, as tropas caurava começaram a cair. Os rachazas começaram a despejar sobre os guerreiros do teu filho dardos compridos, e melados satagnes, estunas feitos de ferro preto e enrolados com cordas de juta. Então todos os combatentes ficaram atordidos. Bravos guerreiros, com armas quebradas ou soltas de seus punhos, ou privados de cabeças, ou com membros fraturados começaram a cair no campo. E por causa das rochas caindo, corseis e elefantes e carros começaram a ser esmagados. Aqueles e atudanas de formas terríveis, criados por Gatotkastia com a ajuda de seu poder de ilusão, despejando aquela chuva grossa de armas poderosas não pouparam nem aqueles que estavam apavorados nem aqueles que imploravam por abrigo. Durante aquela carnificina cruel de herói escuro, ocasionada pela própria morte, durante aquele extermínio de Kshatrias os guerreiros se dividiram e fugiram de repente com velocidade, gritando alto, fujam, oh cauravas. Tudo está perdido. Os deuses Coindra em sua dianteira estão nos matando por causa dos pandavas. Naquela hora não havia ninguém que pudesse resgatar as tropas barata afundando. Durante aquele tumulto violento e derrota e extermínio dos cauravas, os acampamentos perdendo suas características distintivas, os partidos não podiam ser distinguidos um do outro. De fato, durante aquela terrível fuga desordenada na qual os soldados não mostraram consideração um pelo outro, todos os lados do campo, quando olhados, pareciam estar vazios. Só o Karna, oh o rei, podia ser visto lá, afogado naquela chuva de armas. Então Karna cobriu o céu com suas flechas, lutando com aquela ilusão celeste do rachaza. O filho de Suta, dotado de modéstia e realizando os feitos mais difíceis e nobres, não perdeu seus sentidos naquela batalha. Então, oh o rei, todos os sendavas e valicas olharam amedrontados para Karna que mantinha seus sentidos naquele combate. E eles todos o reverenciaram, enquanto eles olhavam para o trunfo do rachaza. Então um satagne equipado com rodas, arremessado por Gatotkasha, matou os quatro corcéis de Karna simultaneamente. Eles caíram no chão, sobre seus joelhos, privados de vida, dentes, olhos, e línguas. Então o saltando de seu carro sem cavalos e vendo os cauravas fugindo, e vendo sua própria arma celeste, frustrada pela ilusão rachaza, Karna, sem perder sua razão, dirigiu sua mente para dentro e começou a refletir sobre o que ele que ele devia fazer em seguida. Naquele momento todos os cauravas, vendo Karna e aquela ilusão terrível do rachaza gritaram dizendo, ó Karna, mate o rachaza logo com teu dardo. Esses cauravas e os dartarastras estão prestes a serem aniquilados. O que Bhima e Arjuna farão para nós? Mate este rachaza perverso nas altas horas da noite, que está destruindo todos nós. Aqueles que escaparem desse combate terrível lutarão com os partas em batalha. Portanto, mate este rachaza terrível agora com aquele dardo dado a te por vazava. Ó Karna, não deixe esses grandes guerreiros, os cauravas, estes príncipes que parecem o próprio Indra, serem todos destruídos nessa batalha noturna. Então Karna, vendo o rachaza vivo tarde da noite, e o exército curo tomado pelo medo, e ouvindo também os lamentos altos, dos últimos colocou seu coração em arremessar seu dardo. Inflamado com raiva como um leão colérico e incapaz de tolerar os assaltos do rachaza, Karna pegou aquele principal dos dardos concessor de vitória invencível, desejoso de executar a destruição de Gatotkasha. De fato, aquele dardo, ó o rei, o qual ele tinha mantido e adorado por anos de Pandu em batalha, aquele principal dos dardos que o próprio Sacra tinha dado para o filho de Suta em troca dos brincos do último, aquele míssil ardente e terrível enrolado com cordas e que parecia sedento de sangue, aquela arma ameaçadora que parecia com a própria língua do destruidor ou a irmã da própria morte, aquele dardo terrível e refurgente, Naikartana, foi imediatamente arremessado no Rajshasa. Vendo aquela arma excelente e resplandecente capaz de perfurar o corpo de todo inimigo, nas mãos do filho de Suta, o Rajshasa começou a fugir de medo assumindo um corpo gigantesco como a base das montanhas Vindria. De fato, vendo aquele dardo na mão de Karna, todas as criaturas no céu, o rei, proferiram gritos altos. Ventos violentos começaram a soprar, e trovões com rebombo alto começaram a cair na terra. Destruindo aquela ilusão ardente de Gatotkasha e atravessando direto seu peito aquele dardo resplandecente se elevou alto e entrou em uma constelação estrelada no firmamento. Tendo lutado, usando diversas armas belas, com muitos Rajshasas heróicos e guerreiros humanos, Gatotkasha, então proferido diversos rugidos terríveis, caiu, privado de vida por aquele dardo de sacra. Este também foi outro feito muito extraordinário que o Rajshasa realizou para a destruição de seus inimigos, que na hora quando seu coração foi perfurado por aquele dardo, ele brilhou resplandecente, ó o rei, como uma montanha imensa ou uma massa de nuvens. De fato, tendo assumido aquela forma terrível e impressionante, o filho de bimazena de feitos terríveis caiu. Quando morrendo, ó o rei, ele caiu sobre uma parte do teu exército e prensou aquelas tropas pelo peso de seu próprio corpo. Caindo rapidamente, o Rajshasa com seu corpo gigantesco e ainda aumentando, desejoso de beneficiar os Pandavas, matou um Akshawini inteiro de tuas tropas enquanto ele mesmo dava seu último suspiro. Então um tumulto alto ergueu-se lá composto de gritos leoninos e clangor de conchas e a batida de baterias e pratos. Os cauravas de fato, vendo a ilusão do Rajshasa destruída e o próprio Rajshasa morto proferiram gritos altos de alegria. Então Karna, reverenciado pelos Kuros, como Sacra, tinha sido pelos Mahruz, após a morte de Vritra, subiu atrás do carro do teu filho, e se tornando observado de todos, entrou na hoste curro. Capítulo 180 Krishna se regozija. Explica para Arjuna que Karna agora pode ser morto. Sanjaya disse, vendo o filho de Idinva morto e jazendo como uma montanha partida, todos os pândavas ficaram cheios de tristeza e começaram a derramar lágrimas copiosas. Só o Vasudeva cheio de êxtases de alegria, começou a proferir gritos leoninos, afligindo os pândavas. De fato, proferido gritos altos ele abraçou Arjuna. Amarrando os cavalos e proferido rugidos altos, ele começou a dançar em um êxtase de alegria, como uma árvore sacudida por uma tempestade. Então abraçando Arjuna mais uma vez, e repetidamente batendo em seus próprios braços, Ashuta dotado de grande inteligência, começou a gritar novamente, permanecendo no terraço do carro. Observando aqueles sinais de regozijo que queixava manifestou, Dananjaya, oh o rei, com o coração em aflição, dirigiu-se a ele, dizendo, oh o matador de Madu, tu demonstras grande alegria em um momento mal adequado para isto, de fato em uma ocasião para a tristeza causada pela morte do filho de Edinva. Nossas tropas estão fugindo, vendo gatot caixa morto. Nós também estamos cheios de ansiedade por causa da queda do filho de Edinva. Oh Janardana, a causa deve ser muito séria quando em tal momento tu sentes tal alegria. Portanto, oh o principal dos homens sinceros, perguntado por mim, diga-me realmente qual é esse motivo. De fato, se não for um segredo, cabe a ti, oh o castigador de inimigos, dizê-los para mim. Oh matador de Madhu, conte-me o que removeu tua gravidade hoje. Esse teu ato, oh o Janardana, essa leveza de coração, me parece como a cicagem completa do oceano ou a locomoção de Meru. Vasudeva disse, grande alegria que eu sinto. Ouça-me, Dananjaya. Isso que eu te direi dissipará imediatamente tua tristeza e infundirá alegria no teu coração. Oh tu de esplendor grandioso, saiba, oh Dananjaya, que Karna, seu dardo sendo frustrado por meio de gatot caixa, já está morto em batalha. Não existe nesse mundo o homem que poderia ficar diante de Karna armado com aquele dardo e parecendo com Karthikeia em batalha. Por boa sorte, sua armadura natural foi tirada. Por boa sorte, seus brincos também foram tirados. Por boa sorte, seu dardo infalível também foi frustrado agora, por gatot caixa. Vestido em cota de malha natural e enfeitado com seus brincos naturais, Karna, que tinha seu sentido sob controle, podia subjugar sozinho os três mundos com os próprios deuses. Nem vazava, nem varuina o senhor das águas, nem ama, podiam se arriscar a se aproximar dele. De fato, se aquele touro entre homens tivesse sua armadura e brincos, nem tu mesmo, curvando Gandiva, nem eu mesmo, erguendo o meu disco, chamado Sudarsana, poderíamos derrotá-lo em batalha. Para o teu bem, Karna foi privado de seus brincos por Sacra com a ajuda de uma ilusão. Similarmente aquele subjugador de cidades hostis foi privado de sua armadura natural. De fato, porque Karna, cortando sua armadura natural e seus brincos brilhantes, os deu para Sacra, é por isso que ele veio a ser chamado de Vaikartana. Karna agora me parece ser como uma cobra enfurecida de veneno virulento entorpecida por poder de encantamento ou como um fogo de chamas suaves. Desde aquele momento, ó o poderosamente armado, quando Sacra de grande alma deu aquele dardo para Karna em troca dos brincos do último e armadura celeste, aquele dardo, isto é, o qual matou o Gatotkasha, desde aquela época, Vrisha, tendo obtido, sempre tinha te considerado como morto em batalha. Mas embora privado daquele dardo, ó o impecável, eu juro para ti que aquele herói ainda não pode ser morto por ninguém mais exceto tu. Devotado aos bramanas, sincero em palavras, dedicado a penitências, cumpridor de votos, bondoso até para inimigos, por essas razões Karna é chamado de Vrisha. Heróico em batalha, possuidor de braços fortes e com arco sempre erguido, como o leão na floresta. Privando líderes de manadas de elefantes de seu orgulho, Karna sempre priva os maiores guerreiros em carros de seu orgulho no campo de batalha, e parece o sol do meio dia para o qual ninguém pode olhar. Lutando com todos os ilustres e principais dos guerreiros do teu exército, ou o tigre entre homens, Karna, enquanto disparando suas chuvas de flechas, parece com sol outonal com seus mil raios. De fato, disparando incessantemente chuvas de flechas como as nuvens despejando torrentes de chuva no fim do verão, Karna é como uma nuvem torrencial carregada com armas celestes. Ele não pode ser vencido em batalha pelos deuses, ele os mutilaria de tal maneira que sua carne e sangue cairiam copiosamente no campo. Privado, no entanto, de sua armadura como também de seus brincos, ó o filho de Pandu, e privado também do dardo dado a ele por vazava, Karna é agora como um homem e não mais como um deus. Haverá uma oportunidade para matá-lo. Quando as rodas do carro dele afundarem no solo, te aproveitando daquela oportunidade, tu deves matá-lo naquela situação aflitiva. O próprio subjugador de Vala, aquele principal dos heróis, manejando seu trovão, é incapaz de matar o invencível Karna enquanto o último permanece com arma na mão. De fato, ó Arjuna, para o teu bem, com a ajuda de diversos artifícios eu matei, um após outro, Jarazanda e o soberano ilustre dos Shedis e o poderosamente armado Nechada do nome de Ekalávia. Outros grandes rachazas tendo Idinva e Kirmira e Vaca como seus principais, como também Alayuda, aquele opressor de tropas hostis, e Gatotkasha, aquele subjugador de inimigos e guerreiro de atos violentos, todos foram mortos. Capítulo 181 Krishna explica poder de Jarazanda, Nishada, desprovido de Poligar, governante dos Shedis, e como medidas especiais foram necessárias para matá-los. Arjuna disse, como, oh Janardana, para o nosso bem, e por quais meios, aqueles senhores da terra, isto é, Jarazanda e os outros, foram mortos. Vasudeva disse, se Jarazanda, e o soberano dos Shedis, e o poderoso filho do reino Nishada não tivessem sido mortos, eles teriam se tornado terríveis. Sem dúvida, Durudana teria escolhido aqueles principais dos guerreiros para abraçar seu lado. Eles sempre foram hostes a nós, e, consequentemente, eles todos teriam adotado o lado dos Kauravas. Todos eles eram heróis e poderosos arqueiros educados em armas e firmes em batalha. Como os celestiais em destreza, eles teriam protegido os filhos de Dhritarashtra. De fato, o filho de Suta, e Jarazanda, e o soberano dos Shedis, e o filho Dunishada adotando o filho de Suyodana, teriam conseguido conquistar a terra inteira. Ouça, ó Odana Jaya, por quais meios eles foram mortos. De fato, sem o emprego de recursos, os próprios deuses não poderiam ter conquistado eles em batalha. Cada um deles, ó Ooparta, podia lutar em batalha com toda a hoste celeste, protegida pelos regentes do mundo. Em uma ocasião, atacado por Baladeva, Jarazanda, excitado com cólera, arremessou para nossa destruição uma massa capaz de matar todas as criaturas. Dotada do esplendor do fogo, aquela massa correu em direção a nós dividindo o céu como a linha na cabeça que separa os cabelos de uma mulher, e com a impetuosidade do trovão arremessado por Sarkra. Vendo aquela massa assim correndo em direção a nós o filho de Roine lançou a arma chamada Stunacarna para frustrá-la. Sua força destruída pela energia da arma de Baladeva, aquela massa caiu na terra, rachando-a com seu poder e fazendo as próprias montanhas tremerem. Havia uma rachase terrível de nome Jara, dotada de grande destreza. Ela, ou o príncipe, tinha unido aquele matador de inimigos, e, portanto, o último foi chamado Jarazanda. Jarazanda era composto de duas metades de uma criança. E porque foi Jara que uniu aquelas duas metades, foi por isso que ele veio a ser chamado de Jarazanda que literalmente significa unido por Jara aquela mulher rachasa, ou parta, que vivia lá dentro da terra, foi morta com seus filhos e parentes por meio daquela massa e a arma de Stunacarna. Privado de sua massa naquela grande batalha, Jarazanda foi morto depois por Rubimazena na tua presença, ó Dananjaya. Se o valente Jarazanda tivesse permanecido armado com sua massa, os próprios deuses Coindra em sua dianteira não poderiam tê-los matado em batalha, ó o melhor dos homens. Para o teu bem, o filho de Nishada também, de bravura incapaz de ser frustrada, foi, por um ato de astúcia, privado de seu polegar por drona, assumindo a posição de seu preceptor. Orgulhoso e dotado de destreza constante, o filho de Nishada, com dedos envolvidos em luvas de couro, parecia resplandecente como um segundo rama. Não privado do polegar, e calávia, ó oparta, não podia ser vencido em batalha pelos deuses, os danavas, os rachazas, e os uragas juntos. De aperto firme, educado em armas, e capaz de disparar excessantemente dia e noite, ele não podia ser olhado por meros homens. Para o teu bem, ele foi morto por mim no campo de batalha. Dotado de grande bravura, o soberano dos xedis foi morto por mim diante dos teus olhos. Ele também era incapaz de ser vencido em batalha pelos deuses e os azuras juntos. Eu nasci para matá-lo como também os outros inimigos dos deuses, quanto a ajuda ao tigre entre homens, pelo desejo de beneficiar o mundo. Idinva e Vaca e Quirmira foram todos mortos por Bimazena. Todos aqueles rachazas eram dotados de poder igual àquele de Havana e todos eles eram destruidores de bramanas e sacrifícios. Similarmente, Alayuda, possuidor de grandes poderes de ilusão, foi morto pelo filho de Idinva. O filho de Idinva também, eu matei pelo emprego de meios, isto é, através de carna com seu dardo. Se carna não o tivesse matado com seu dardo em grande batalha, eu mesmo teria tido que matar o filho de Bimagatot Kasha. Pelo desejo de beneficiar você, eu não o matei antes. Aquele rachaza era hostil a bramanas e sacrifícios. Porque ele essa maneira. Oh o impecável, por aquele ato como um meio, o dardo dado por Sacra também foi tornado inútil. Oh o filho de Pandu, aqueles que são destruidores da retidão estão todos sujeitos a serem mortos por mim. Esse mesmo é o voto feito por mim, para estabelecer a justiça. Onde os vedas verdade e autodomínio e pureza e justiça e modéstia e prosperidade e sabedoria e perdão são sempre encontrados, lá eu mesmo sempre permaneço. Tu não precisas ficar ansioso em absoluto a respeito da morte de Karna. Eu te direi os meios pelos quais tu matarás. Vrikudara também conseguirá matar Suyodana. Eu te direi, oh o filho de Pandu, os meios pelos quais isso terá que ser empreendido. Enquanto isso, o tumulto feito pelo exército hostil está aumentando. Tuas tropas também estão fugindo para todos os lados. Tendo alcançado seus objetivos, os Kauravas estão destruindo tua hoste. De fato, Drona, aquele principal de todos os batedores, está nos chamuscando em batalha. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaiá deve ser proferida.